Boa tarde, eu mais uma vez estou aqui para apresentar a vocês o segundo seminário da série Machado de Assis, um contemporâneo. A temática de hoje é justamente essa, em que memórias póstumas é um contemporâneo. E para este seminário nós convidamos duas pesquisadoras do grupo de pesquisa, o narrador e as fronteiras do relato. Beatriz Badinho de Campos, mestre e doutoranda pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e Ana Paula Rodrigues, mestre pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e doutoranda pela USP, além de ser autora do canal Mundos Possíveis no YouTube. Então, muito obrigada e deixo-os agora com esta palestra e com ambas as palestrantes. A gente chegou numa edição de 1942 com ilustrações do Cândido Portinari, né? E o Cândido Portinari, então vocês vão ver ao longo da apresentação, todas as imagens aqui que nós selecionamos, escolhemos, são assinadas por ele, estão nessa edição. A começar por aquela capa, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que ela é super interessante, estão falando também da materialidade, né? Fazendo um link aí com a apresentação anterior, desse verme que quase rompe a capa, vai em direção a roer mesmo essa capa e chegar no leitor, né? Roer a própria carne do leitor a partir dessa narrativa. E essas outras representações desse verme vão acontecendo ao longo do livro, da narrativa mesmo. E percebam que o traço que o Portinari utiliza para fazer essas imagens, essas ilustrações, parece que é um traço contínuo, parece que é um traço único. E às vezes ele se rompe, mas ele volta e as formas não são totalmente fechadas, acabadas, o que evidencia um movimento, né? Essa foi uma palavra que eu e a Ana, a gente vinha e voltava a todo momento. E escutando o que o Tiago trouxe, o que a Ana trouxe também, essa questão da capoeira, que fica nesse entre-lugar, né? Entre o jogo, a luta, a dança, é justamente esse movimento, que esse projeto literário do Memórias Postas, mas ele traz também, né? Principalmente, né? Que vocês falaram, a gente estava comentando aqui, da questão da montagem, né? Do texto, desse narrador como editor, do próprio autor como editor, então imprime de fato esse movimento, que é esse movimento do próprio contemporâneo, né? Que a gente vai trazendo durante a nossa apresentação. Bom, o Agamben vai, então, apresentar sete possibilidades, né? De reflexão sobre a ideia do contemporâneo. E ele usa também como método uma coisa que é o paradigma. Então, ele escolhe uma imagem e ele vai destrinchando essa imagem nas suas muitas possibilidades. Então, a primeira tentativa de hipótese ou de imagem para esse contemporâneo é uma tentativa a partir da definição do Nietzsche nas considerações intempestivas, que é um texto que a gente já leu no grupo de pesquisa em algum momento no passado. Então, a gente selecionou aí esse trechinho, né? O contemporâneo é visto como o intempestivo. Intempestiva esta consideração o é porque procura compreender como um mal, um inconveniente e um defeito, algo do qual a época justamente se orgulha, isto é, a sua cultura histórica. Porque eu penso que somos todos devorados pela febre da história e deveremos, ao menos, disso nos dar conta. Então, tem muitas questões que a gente já poderia discutir aqui. Uma delas a Ana até já mencionou na fala anterior, que é essa consciência que o nosso machado tem do seu tempo histórico e do fato de estar preso no seu tempo histórico e de uma tentativa de romper com isso. E que o Brás vai materializar, não é, nas suas memórias. Eu vou voltar nesse trechinho aqui daqui a pouco. Portanto, pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este. Nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual. Mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento, a ideia de movimento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e aprender o seu tempo. Então, a gente pode pensar a contemporaneidade dessa obra a partir dessa ideia de tempo. Então, eu queria destacar essa fala do Agam, do Nietzsche, quando ele diz que é um defeito, que é ser contemporâneo, é perceber esse defeito da época. Quando a gente pensa no nosso Brás Cubas, quem é que ele vai chamar de defeito? É o leitor. Por que o leitor é esse defeito na obra? Porque ele está preso à sua febre histórica, ele está preso à sua cultura histórica e não tem, não se dá conta disso. Ele quer a leitura linear, ele quer a historinha contada com começo, meio e fim. Ele é esse leitor ou a mocinha, que lê trancada no seu quarto e quer o romance de aventura e de amor, ou ele é o crítico chato que vai ficar procurando os defeitos e quer uma obra sólida e pesada. E o que o nosso Brás, no nosso prefácio, na carta ao leitor, já vai dizer é eu não estou escrevendo para nenhum dos dois. Então, se você é leitor e é um desses dois, você é o defeito da obra. Como a gente já tinha, a Maria Rosa já tinha falado na fala dela e hoje foi retomado na fala da Ana e do Tiago, o Machado está inventando um leitor, ele está ensinando o leitor a ler a sua obra, mas ele está ensinando o homem a ser contemporâneo do seu próprio tempo. Ele está falando para o homem, é preciso olhar para muito mais do que só o seu momento, só a história que você conhece, só essa linearidade cronológica. E aí a gente selecionou aqui mais alguns trechinhos. Então, é legal pensar que nessa obra o Machado de Assis desenvolve uma observação do seu tempo pelas vias do anacronismo, pela criação do difunto autor, pela não linearidade da narrativa. Então, existe um movimento de aderência, distanciamento ao seu tempo. Então, ele adere ao seu tempo, mas ele se distancia do seu próprio tempo por essa via da desconexão e da dissociação. Enquanto no tempo cronológico tudo apodrece, então os seres morrem, as experiências acabam, o livro cheira a sepulcro, a história é uma catástrofe. Então, enquanto no tempo cronológico isso acontece, no Kairos, da narrativa, o Kairos se desenvolve sem compromisso com essas leis dos homens. Portanto, sem compromisso com as leis do próprio romance. Então, o Machado vai nos dizer... A gente escolheu algumas citações iguais às que a Ana e o Tiago escolheram. A gente podia ter feito todo mundo junto, que ia ser legal também. Então, quando na carta ao leitor o Machado diz, a obra em si mesma é tudo, ele também já está nos dizendo, não é? Você, leitor, não se imponha como um defeito. Não vá procurar as explicações todas na sua prisão histórica. É preciso procurar na obra, não é? E a morte vai funcionar aí como uma fratura que rompe a espinha dorsal do tempo cronos, esse tempo cronológico, e instaura o narrador num tempo múltiplo, como um Kairos em movimento constante dentro do cronos. Então, a gente pensou muito nessa questão, nessa ideia do movimento. É como se o narrador estivesse nesse lugar, que é um não lugar, né? É um lugar do impossível, é um lugar de um movimento, inapreensível. E o nosso Brascubas vai avisar ao leitor, não é? Leitor, esta é uma obra difusa, eu usei a forma livre, é uma obra de finado. Foi um processo, como a Ana já citou esse momento, um processo extraordinário de composição que eu escolho não contar. Porque se eu contar, eu estarei, então, entregando uma experiência cronológica. Ah, porque eu morri, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, ele não conta, ele vai nos deixar aí no mistério. Ele nos mantém na fratura, né? A gente não consegue ir por um lado nem para o outro. Então, nesse trechinho do capítulo 1, há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. E aí é importante a gente observar que a palavra método vai ser usada inúmeras vezes pelo nosso narrador. Ele está preocupado com o método e ele quer que o leitor perceba que existe um método. Não é para ficar na historinha, porque se fosse ele teria contado tudo de maneira cronológica, teria entregue tudo de bandeja. Então, ele está chamando a atenção, a nossa atenção, para o método. A primeira possibilidade é que eu não sou propriamente um autor defunto. Então, eu não vou usar o mesmo método que eu usava antes, porque eu não escrevia antes. Mas um defunto autor, para quem acampa, foi outro berço. E essa imagem é maravilhosa. A campa, o sepulcro como berço, vai aparecer em outros momentos da narrativa. Depois a gente vai destacar mais alguns pontos em que essa dualidade vida e morte, ela está junta. É uma dualidade que, na verdade, não é tão oposta assim. Ela caminha sempre junto. E aí é interessante a gente pensar que uma das coisas que difere o Brás Cubas de todos nós é que todos nós, leitores, somos mortais. E a única certeza que todos nós temos é que chegaremos lá na morte em algum momento. O Brás já passou, né? Ele já está lá. Do tal outro lado do mistério que ele não explica. Ele vai manter o mistério para que a gente possa experienciar isso quando o lar chegar, tomara que daqui muito tempo. Vamos lá. Mais alguma coisa, Bia, dessa parte que você quer complementar? Só a questão do berço, que você pontuou super bem. O final dessa citação fala, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Ou seja, ele opta por esse método de não começar pelo fim e começar pelo começo e terminar pelo fim, como seria essa linearidade histórica, justamente porque ele propõe um método novo de construção e de criação dessa narrativa, que pressupõe um método arqueológico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas isso já está expresso, já está dado para o leitor desde o capítulo 1. Na verdade, é desde a introdução, né? Ali dessa apresentação do livro. Mas isso já está dado. Ou seja, as pistas já estão colocadas aí. Então, esse leitor, que é o leitor novo também, ele tem que seguir essa não linha de leitura desse livro, que pressupõe o método do próprio Machado. E aí, a gente vai para o segundo ponto que o Agamben divide o seu texto, em que ele faz uma relação do poeta como a fratura do seu tempo, a relação do poeta com o seu próprio tempo. E nessa relação, uma manifestação também da contemporaneidade. Então, para isso, ele utiliza um poema intitulado O Século, do Ossip Mandelstam, que é interessante a gente também conhecer um pouquinho desse escritor para a gente entender por que ele escreve dessa forma e por que o Agamben traz essa imagem específica, né? O Ossip Mandelstam, ele era um poeta russo, né? Do século XX. E ele fez parte, foi um dos principais representantes do acmeísmo. Eu não conhecia isso, eu fui atrás para ver o que era. Mas foi um movimento do período modernista e da poesia russa. Eles tinham como pressuposto básico, assim, como objetivo básico, o uso da imagem, né? Então, a imagem como uma intimação mesmo desse leitor, que deveria ser um leitor novo. Então, justamente o que o próprio Brascubas, né? E o Machado, através do Brascubas, propõe como método, né? E no poema O Século, esse eu lírico aí, essa voz, diz o seguinte. Meu século, minha fera, quem poderá olhar-te dentro dos olhos e soldar com o seu sangue as vértebras de dois séculos? Então, o São Paulo de Corveira é um poema bastante enigmático, né? Assim a gente pode dizer. E a partir dessas imagens, o Agamben, então, considera que o poeta, ele é como uma fratura. Ele não simplesmente, não é simplesmente, né? Mas ele não está apenas nessa fratura. Ele não reside apenas nessa fratura, mas ele é uma fratura. Por quê? Porque ele é aquele ser, aquele indivíduo, que tem que estar com os olhos fixos, né? No seu tempo, nesse século fera, né? Que o poema traz aí enquanto imagem. E, ao mesmo tempo, soldar com o sangue, com o seu sangue, né? Com o sangue da sua criação, da sua palavra, esse dorso quebrado do tempo, né? Essa fratura temporal, né? Que o contemporâneo estabelece, né? E esse sangue, essa palavra, esse discurso, enfim, a própria poesia é o que sutura, né? Essa quebra, é a costura. E essa é a imagem própria da contemporaneidade, né? Segundo o Agamben nesse texto. Das vértebras quebradas do século e da sua sutura, que é a obra do poeta, né? E é interessante nessa ambiguidade. É obra do poeta e acontece pela via da escrita, né? Do poeta, ou seja, pela obra que ele produz nessa contemporaneidade. Então, isso se torna, isso é, na verdade, uma tarefa inexecutável, né? É uma busca, é ir em direção a, ah, mas isso se distanciar sempre, né? Porque é paradoxal, né? Como que você faz, como que você tem um ofício que é você se debruçar a algo, tentar suturar algo que você sabe que nunca vai acontecer, né? Então, é esse lugar mesmo dessa fratura, desse conflito aí de forças. E aí, indo para Benjamin, porque o Agamben, obviamente, né? Lê Benjamin, traz o Benjamin para o seu texto também, nós fomos a ele para entender essa questão dessa história, né? Que história fraturada é essa? E selecionamos um trecho aqui para a gente discutir e servir também como um fio condutor aí dessa nossa leitura. Então, a história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio e homogêneo, homogêneo, ou seja, da linha, né? Que é uma sucessão de momentos temporais, de dias, meses, anos, né? Em que você olha para trás, as coisas já acabaram, olha para frente, as coisas não aconteceram. Então, não é isso. Mas, por um tempo preenchido pelo agora. Então, claro, existe a linha, existe o cronológico, estamos todos nele. Mas, existe um tempo preenchido pelo agora. E aí, é que se constrói, né? Que o Benjamin, ele se apropria, no melhor sentido, né? Do Ângelos Novos, do Paul Klee, que é a imagem desse anjo, que ele diz o seguinte, o Benjamin, né? Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele, o anjo, né? Vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. O que faz Brascubas, se não essa recolha, né? Esse acúmulo incansável de ruínas da sua própria vida, né? Que estão em movimento. E coloca os nossos pés, né? Coloca os pés do leitor. E coloca isso para o leitor como uma responsabilidade, como uma autoria também, né? Somos autores das memórias póstumas de Brascubas porque está na nossa responsabilidade, nas nossas mãos pela via da leitura, fazer essa recolha junto com ele, né? Continuando. Busca por juntar fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele via as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Ou seja, essa linha histórica. Não é que nós estamos fora dela. Não, estamos nela. Mas é o ir contra a essa história e perceber que há outros espaços é esse lugar do próprio poeta, da própria fratura. Nesse sentido, é legal a gente pensar no Brascubas como o poeta, o poeta como proposto pelo Agamben, o Agamben vai dizer que o poeta, ele vai, ao fraturar a linguagem, se instaurar nesse espaço da fratura do tempo. Então, o nosso narrador Brascubas, assim como o poeta, está instaurado na fratura do tempo, pois escolhe conscientemente não dizer de onde ou de que tempo fala. Então, é muito interessante a gente perceber que ele dá as dicas, ele fala do processo extraordinário, ele fala do outro mundo, ele fala que ele está do outro lado do mistério, mas ele mantém o mistério, ele se mantém no espaço da fratura, ele não nos entrega. A morte, então, funciona como a fratura que rompe a espinha dorsal do tempo cronos e instaura o narrador em um tempo múltiplo, um kairós em movimento constante dentro do cronos. Então, quando a gente pergunta de que tempo fala o Brás? A gente não sabe, porque ele está fora de um tempo, ele não está dentro do tempo cronológico, ele está nesse tempo do mistério, nesse tempo fraturado. Brás, e aí pensando um pouco no Benjamin, o Brás, de uma certa maneira, detém mais do que a autoridade do moribundo. Quando o Benjamin vai falar dessa autoridade que o moribundo traz, todo mundo tem uma história para narrar no seu momento de morte, porque o Brás superou o estado do moribundo. Ele diferencia-se de todos nós e é capaz, a partir de um presente indefinível, que a gente está chamando aqui de um presente impossível, ele é capaz, assim como o Ângelo dos Novos lá do Benjamin, olhar em todas as direções. Ele pode ver as ruínas, ele sente o sopro que vem, e ele é capaz de, com essa dorsal fraturada, observar, olhar em todas as direções, inclusive se dirigir ao futuro, porque ele se dirige, ele vai dizer, meu caro crítico, há algumas páginas atrás, dizendo que eu tinha 50 anos, acrescentei, já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo se o meu atual estado de morto que não vai envelhecer. O que eu quero dizer, não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro, a morte não envelhece, justamente porque ele está na fratura. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida, experimento, experiencio a sensação correspondente. Vale a me Deus, é preciso explicar tudo, leitor preso na cronologia. E aí vem o machado da capoeira dando pernada na gente para ver se a gente consegue acompanhar o movimento que ele faz. Bom, como terceira proposição de reflexão sobre o contemporâneo, o Agamben vai usar essa imagem que acabou, é uma imagem bastante interessante, muito discutida, que é essa de ver as trevas, de perceber o escuro dentro da própria luz. Então, é interessante a gente perceber que não é uma treva ou um escuro que se opõem à luz. Não são oposições, eles estão juntos, no mesmo lugar. Então, diz o Agamben, contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo para nele perceber não as luzes, os holofotes, o que todo mundo vê, mas o escuro. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Mas o que significa ver as trevas? Perceber o escuro? E aí o Agamben vai desenvolver essa ideia. Eu queria destacar para vocês a imagem que o Agamben constrói aí do mergulhar a pena nas trevas do presente, para, né, nas trevas, para a partir daí escrever. Então, que tinta é essa que ele usa? E aí a gente retoma a própria metáfora do Brascubas, né, que na sua carta o leitor vai falar da tinta da melancolia, que é a tinta que ele usa com a pena da galhofa, né? Vamos lá, Bia? Interessante a gente ver essa imagem, né, do Cândido Portinari como ilustração do livro. Essas personagens, né, que estão ali sepultando, né, o Brascubas e tudo mais, mas que estão, de fato, nesse espaço cronológico, né, e ele vê isso de fora, né, ele vê se desse lugar impossível, essa cena acontecendo, né, e critica, e consegue fazer essa crítica a partir de um outro lugar, né, que é desse lugar, de fato, da fratura. E aí, como a Ana falou, entender esse escuro como um conceito de não privação, né, não é um conceito privativo. Então, não é porque eu tenho o escuro que eu não tenho a luz e não é porque eu tenho a luz que eu não tenho o escuro, né, então um cancela o outro, um não anula o outro, né, mas sim, a gente tem uma... O escuro é uma forma de neutralizar, né, as luzes de uma época e evidenciar, descobrir, descortinar essas trevas, né. Então, portanto, nessa concepção aí do Agamben, o contemporâneo é o que não se deixa cegar pelas luzes do seu século, né, e consegue entrever a sua íntima obscuridade. É o próprio movimento do nosso narrador, né, é o próprio movimento desse narrador Brascubas, que a Ana já falou, ele tá num lugar que ninguém sabe, lugar impossível, esse lugar do mistério, esse lugar dessa escuridão, mas que não o anula, né, nesse lugar da escuridão que o faz ver, que o faz enxergar o seu próprio tempo. E aí, Brascubas, nesse lugar, ele deixa também explícito, né, pro seu leitor, pra todos nós que entramos em contato com as suas memórias, como que ele vai fazer isso, né, ele diz pra gente que ele faz, ele escreve com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, né, que nessa imagem que ele escolhe está implícito também essa questão de você olhar as trevas, né, então ele vai olhar com uma melancolia, mas ao mesmo tempo com a galhofa, né, com o humor, com a ironia, vão ser materiais, né, dessa tinta com a qual ele escreve as suas memórias. Então, o que que a gente tem? A gente tem o passado e o presente, as trevas e a luz, a gente adiciona, a gente coloca isso para par, né, ali. Então, é só nessa dualidade não excludente que mistura, né, a luz e a treva, a galhofa e a melancolia e etc., que permite o narrador estar nessa fratura. Então, a gente vê o que o Agamben diz, né, do poeta como fratura, né, e não só ocupando esse lugar. E essa fratura temporal, ela é temporal, né, pois permite que o narrador, ele seja contemporâneo de muitos tempos, né, passado, presente, futuro, e um não exclui o outro. É o que a gente vai trazer depois do Didi Huberman, né, que ele fala desses outros tempos, né, que não exclui, mas que está tudo ali dentro. E aí, para a gente entender, né, isso, o Brás Cubas conta, né, para a gente aqui na carta ao leitor essa escolha, né, esse ponto pelo qual ele vai narrar. Então, trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um externo ou de um Xavier de mestre, não sei se limiti a algumas rabugens de pessimismo, né, então, olha aí a pena da melancolia, né, pode ser, ele também não afirma que seja, ele diz que pode ser, é o lugar da possibilidade, da própria criação, obra de finado, então, ele atesta isso, né, escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair deste colúbio. Interessante essa forma verbal no futuro, né, do presente que ele usa. Poderá, ele não diz que vai acontecer, ele joga isso para um futuro em que o leitor, né, por meio da sua leitura dessa ativação do texto, é que vai conseguir fazer ou não, né, então também não é uma certeza. e depois, como que ele vê esse seu próprio tempo a partir desse lugar onde ele se encontra, que é esse lugar misterioso. Há aí, entre as cinco ou dez pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, que está de certo um tanto agastada pelo capítulo anterior. Olha a pena da galhofa aí comendo solta nesse trecho, né. Talvez, lá no fundo de si mesma, me chame cínico. Eu cínico, alma sensível? Não, alma sensível, eu não sou cínico. Eu fui homem. Já chamou todo mundo de cínico aqui, né, já fez galhofa com a cara de todo mundo. Meu cérebro foi um tablado em que se deram peças de todo gênero. O drama sacro, o austero, o piegas, a comércio de Olousan. Então, aqui ele faz uma crítica também à própria criação literária do seu tempo e de outros tempos, né, que fazem parte do seu tempo. Então, ele foi acometido por todos esses gêneros literários que chegaram até ele e o formaram, né. Não havia ali a atmosfera somente da água e do beija-flor. Havia também a da lesma e do sapo. Retira, pois, a expressão alma sensível. Castiga os nervos. Limpa os óculos. Que isso, às vezes, é dos óculos. E acabemos, de uma vez, com esta flor da moita. Ou seja, tira os seus óculos, leitor. Limpa, porque você está cego por essas luzes do presente. Limpa tudo isso que embaça a sua vista, que deixa, né, a sua vista aí sem conseguir ver, de fato, que precisa ser visto. E, né, tenta entrar aqui e ver o escuro, né, desse tempo. Ih, peraí, não está passando aqui o negócio. Pronto. E aí, Ixi, eu não sou eu ou é você? Agora já não me lembro. Sou eu, sou eu. E aí, o que que acontece? Na quarta proposição, ou na quarta tentativa, né, aí, de resposta, complementar a essa questão do contemporâneo, que é o contemporâneo, o Agamben propõe justamente isso que ele já vem anunciando desde o item 3 aí, que é perceber no escuro essa questão, né, das trevas, do presente, e esse escuro, né, presente na luz. E aí, a gente tem duas questões muito interessantes aqui que ele coloca nesse quarto item. Então, o primeiro deles, perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo. isso significa ser contemporâneo, né, então, que nem a gente tinha falado anteriormente, né, é um movimento e não é um movimento que espera cruzar uma linha de chegada, né, então, conseguirei efetivamente fazer isso, mas não, é esse trajeto, é esse movimento que acontece de dentro pra fora, dentro dessa linha, né, onde se instaura esse carol de fato, né. E por isso que o Agamben fala que ser contemporâneo é uma questão de coragem, né, o que de fato é, porque a gente, pra ser, né, contemporâneo, a gente deve manter fixo de fato se olhar no escuro da nossa época, mas ao mesmo tempo perceber nesse escuro uma luz que se dirige pra nós, né, ela vem em nossa direção, mas ao mesmo tempo se distancia infinitamente, né, de nós. E aí, ele até cria essa imagem que é até engraçada, ele fala que é ser pontual num compromisso ao qual pode-se apenas faltar. E ele cria uma outra imagem que é muito bonita, é muito interessante, é do céu, né, do céu estrelado. Todo mundo aqui já parou, né, pra olhar o céu e a gente fica contemplando aquela beleza, mas se a gente for olhar, é justamente essa imagem, né, a gente tá infinito, sei lá quantos mil quilômetros, milhões de quilômetros de distância daquelas estrelas, elas vêm em nossa direção, mas a gente nunca vai alcançá-las, né, a gente nunca vai ter essa apreensão de fato desses astros, né. E aí é muito interessante que ele vai usar uma explicação, né, aí mais científica pra dizer que quando a gente olha pro céu, a gente vê as estrelas e a gente vê o escuro, mas que o escuro não é escuro, que o escuro, na verdade, é a luz das estrelas que estão tão longe que a gente não consegue enxergar, né, então de uma certa maneira tá aí, é um escuro que não é escuro, é uma luz dentro da própria luz, mas que se apresenta como treva, e aí é olhar não só pras estrelas, mas é olhar também, né, e de maneira profunda pra essas trevas, pra essa escuridão. Então, a partir daí, a gente vai pensar, né, o presente da contemporaneidade como tendo as vértebras quebradas, como a gente já falou, o seu dorso está fraturado, e nós, em sendo contemporâneos, estamos exatamente no lugar da fratura, por isso, somos contemporâneos a esse tempo, que não precisa ser o nosso, é a qualquer tempo, né, em que nós consigamos olhar pra esse escuro. Então, é um ter lugar, não apenas no tempo cronológico, mas algo que urge dentro dele e que o transforma. Esta urgência é a intempestividade do Nietzsche que ele busca lá na primeira consideração que ele faz. Então, percebam que o caminho que o Agamben vai trazendo, ele aponta, desenvolve, fala, usa imagens, daqui a pouco ele retoma aquela imagem e vai desmembrando. Então, ele retoma aqui o item 3 que ele mencionou e o item 1 retomando o Nietzsche. Nesse sentido, o Brás Cubas, que assim como o Agamben diz que pra ser contemporâneo é preciso coragem, e como a Ana já falou contido Guimarães Rosa que também fala pra gente que pra viver é preciso coragem, o nosso Brás Cubas tem coragem de romper com as expectativas do seu tempo, justamente porque ele é capaz de olhar pro seu tempo histórico, analisá-lo, e escrever um prefácio pra dizer que ele não dirá em que circunstâncias escreveu suas memórias. Ele escreve um romance que não se encaixa nas categorias do romance de sua época. e ele responsabiliza o leitor pelo fracasso da leitura. Então percebam que ele vai fazer essa inversão e entregar justamente aquilo que ele está criticando, no sentido de que ele é capaz de olhar pra sua própria época, olhar para além dos holofotes e das luzes e da fama e do emplastro e da suposta felicidade do casamento, ele é capaz de olhar para além de tudo isso, criticar tudo isso na materialidade do seu texto e nos ensinar de que se o leitor fracassa na leitura é porque ele está preso num tempo cronológico. Ele vai dizer leitor, se liberte, é preciso fazer a leitura a partir de um outro lugar que não esse. E aí a gente selecionou aqui um trechinho em que o Brás nos diz começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade, que também é este tempo fora do tempo, né, fraturado. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito desse livro és tu, leitor, porque você, leitor, não é? É cadavérico, está num sepulcro, não é? Quer uma leitura enfadonha como é enfadonha a própria vida. Tu tens prédio de envelhecer, porque você quer o tempo cronológico, você quer a sequência de ações. E o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente e este livro e no meu estilo e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E aí ele vai ter, na sequência desse trecho, aquela cena, aquela descrição linda da folha que cai, né? Do cipestre, que as folhas dele todas já caíram, por isso ele está nesse outro lugar. E depois ele diz, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Essa é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Então ele está num lugar, neste lugar realmente da fratura, de um outro tempo, de um lugar da morte, que é um lugar que não é ruim, que é um lugar do qual ele não reclama, digamos assim, porque ele é justamente desse lugar que ele é capaz de olhar para tudo isso. É interessante a gente pensar também como ele rompe com todas as categorias do romance. Então quando a gente vai dar aula de literatura na escola, a gente diz, ah, então categorias do romance, vamos lá, gente, leiam o Machado e me digam. Em que espaço acontece essa obra? Espaço? Que espaço? A gente não sabe porque ele está em outro mundo, que ele não explicou. Ele falou que podia explicar, mas ele não explicou. Então a gente em geral vai dizer, ah, é o espaço do Rio de Janeiro, qual é o tempo? Ah, é o século XIX, mas não é, porque não é daí que ele narra. E a gente não sabe de onde ele narra nem de que tempo ele narra. Então é interessante a gente pensando na coragem do Machado nessa construção. Vamos lá. Bom, a quinta proposta, ou possibilidade de reflexão que o Agamben coloca para a gente é uma, ele vai usar a moda como paradigma, como exemplo de experiência do tempo na contemporaneidade. e aí o Agamben diz, a contemporaneidade, assim como a moda, comportam ágil, do latim, à vontade, ou intervalo, intervalo ao limiar, tempo livre, uma certa dissociação em que a sua atualidade inclui dentro de si uma pequena parte do seu fora. Então a gente tem aí introduzido um tempo de descontinuidade. O tempo da moda, diz o Agamben, está constitutivamente adiantado e exatamente por isso sempre atrasado. Está no limiar inapreensível entre o ainda não, ainda não está na moda e o não é mais, não é mais, já passou. O Kairós da moda é inapreensível. Então essa é uma questão interessante. Quando a gente pensa nesse tempo da descontinuidade, de uma atualidade, inatualidade, estar na moda e não estar na moda, a gente fica pensando num movimento. Qual seria o movimento de fixar no tempo cronológico o estar na moda? É o momento que o estilista desenha ou faz o traço no papel? É o momento em que essa roupa é confeccionada? É o momento todo desfile? É o momento que o primeiro consumidor entra na loja e compra? Ou é o momento em que todo mundo na rua está usando a mesma peça de roupa? Em que momento entrou essa moda? Então percebam que a gente tem um tempo que é inapreensível, por isso a Gamba e faz essa relação com o contemporâneo. Então o tempo da moda está constitutivamente adiantado ou atrasado. Legal a gente pensar no Kairós, de novo, que é inapreensível. Então a relação da moda com o não mais, passado, e o ainda não, futuro é a própria relação do contemporâneo, que é uma relação particular, que reatualiza os momentos que foram inexoravelmente divididos. Então vamos pensar nisso, reatualiza o que passou, rechama, reevoca, revitaliza aquilo que era considerado morto. E aí eu queria puxar para a nossa conversa esse texto do historiador da arte francês, o Didi Rubberman, a gente já falou dele há uns meses, não sei quando, que a gente falou no grupo de pesquisa sobre a imagem sobrevivente. E aí ele tem esse texto que dialoga muito com aquele texto que a gente leu do livro A Imagem Sobrevivente. E aí eu vou fazer uma apresentação muito rapidinha para quem não conhece o texto, porque ele vai usar essa expressão dos vagalumes pensando na obra filmica, cinematográfica do italiano Pasolini. Então ele vai pensar nos filmes que o Pasolini produziu e vai pensar nos textos que o Pasolini escreveu. Então ele começa essa reflexão falando de uma carta de 1941, o Pasolini era bem jovem, estava ali nos 20 anos e aí ele tem uma experiência em que ele de madrugada, depois de tomar vinho andando pelas ruas com os amigos, ele vê essa nuvem de vagalumes piscando e ele vai pensar nesses vagalumes como a resistência. Então essa luz que é intermitente, que é diáfana, que está e não está e aí ele começa a seguir os vagalumes. Ele quer acompanhá-los, mas é difícil porque eles se separam e se juntam. Então ele vai escrever uma carta super bonita pensando nesses vagalumes como a resistência, como essa força da juventude, como uma força de luta, como uma força de memória, que não esquece o passado, então está nessa fratura entre o que é o passado e o que é o presente e aí a primeira parte... Desculpa, te cortar, mas é o que pulsa, né? É o que pulsa, exatamente, é isso que pulsa e que é inapreensível e que é impossível de localizar. Então ele começa essa reflexão trazendo essa imagem dos vagalumes do Pasolini. E aí ele vai pegar e aí ele vai analisar em relação aos filmes, a produção, etc. Aí ele vai puxar um artigo que é de 1975. Então percebam que a gente tem, né? Aí um tempo bastante grande. É um artigo que o Pasolini publica num momento de grande decepção, né? Assim, em que ele vai retomar os seus vagalumes da juventude e vai dizer que os vagalumes morreram, que os vagalumes desapareceram, ele está prostrado em relação ao seu presente histórico e ele não vê resistência, ele não vê esperança. E aí o Didi Huberman vai então fazer essa análise e vai dizer ao Pasolini, né? E a nós como leitores que os vagalumes sim sobrevivem, né? Que apesar de toda a prostração do Pasolini dado, o momento histórico que ele vivia, os caminhos que a vida dele tinha levado, a produção filmica dele dessa época, que vai de uma certa maneira, não é desmentir, mas é agir de maneira contrária ao que ele tinha proposto, né? Nos seus filmes iniciais. E aí é o Didi Huberman, que é um grande leitor do Agamben, né? Então, nesse texto, ele leu o Agamben com muito cuidado, inclusive o texto sobre o que é o contemporâneo, e ele leu o Benjamin com muito cuidado e ele vai justamente usar o Benjamin para, em alguns momentos, concordar com o que o Agamben diz, em outros momentos, refutar, propor um passo, né, a frente, sempre partindo do Benjamin. Então, o Benjamin ficou com uma ligação aí entre o Agamben e o Didi Huberman. E aí, uma das coisas que é muito legal é que o Didi vai pensar, então, os vagalumes como sendo isso que sobrevive. não no sentido de uma cultura tradicional, popular, que sobrevive, mas com essas imagens, né, que sobrevivem, mesmo quando a gente não sabe de onde elas vêm e que a gente vai perceber muito no Memórias Póstumas, como a Maria Rosa falou, né, e a Ana falou na fala anterior, quando a gente lê um parágrafo, mas eu já ouvi isso antes, eu já vi essa imagem, que talvez eu saiba onde foi que eu vi, talvez eu me lembre onde foi que eu vi, talvez eu não tenha referência, nunca tenha lido exatamente, mas ele vai sobrevivendo, então, o livro, ele é repleto dessas sobrevivências, é como se o passado, não só o passado do Brás, mas o passado, o nosso passado da humanidade, ele fica sobrevivendo, ele pisca no livro, ele pulsa, né, e aí é como o Pasolini correndo atrás dos vagalumes, às vezes a gente enxerga, às vezes não, e aí vem o frescor, né, da primeira leitura, como a Ana falou, é a gente ler de novo e de novo a gente fala, nossa, mas eu não peguei isso, talvez porque quando a gente leu da outra vez, esse vagalume estava escondido, mas agora ele acendeu e a gente vai percebendo essas luzes, e aí o Didi Ruberman tem uma imagem que é muito legal, que ele vai, né, pensando no Pasolini, confrontar o que são os vagalumes, essas luzes que pulsam, que são diáfanas, diáfanas que somem, não é, com as grandes luzes dos refletores, né, as luzes que são as luzes da mídia, as luzes dos projetores, as luzes que nos cegam, né, isso que a gente está pensando, o Pasolini está falando dos anos 70, mas se a gente pensar de lá para cá, na sociedade do espetáculo e toda essa questão de como as imagens, né, nós somos arrebatados por imagens o tempo todo, então o que o Didi Ruberman vai dizer, o que sobrevive é isso que a gente, por ser contemporâneo, ainda consegue enxergar, mesmo com todos os holofotes, não é, os refletores e os projetores e as luzes que tentam apagar, né, que tentam fazer com que a gente esqueça e desista, não é, e não resista a esse momento, né, então acho que é interessante a gente pensar nisso. E aí eu estava a gente, eu e a Bia pensando, discutindo tudo isso, aí a Bia falou, sabe que tem um capítulo do Aristóteles, que está na, na minha, está na página 79, a gente até ia colocar, acabou, esquecemos, que o, é aquele capítulo que como a Ana falou, né, a gente poderia passar por ele como se nada estivesse acontecendo, porque ele não conta nada mesmo, não é, e aí eu vou ler só aqui um trechinho em que o Brás está falando da aleatoriedade das relações, né, então ele vai dizer, por exemplo, temos que, ele vai dizer, suponhamos que a primeira bola se chama Marcela, não é, e uma simples suposição, a segunda, Brás Cubas, a terceira, Virgília, temos que Marcela, recebendo um piparote do passado, olha a sobrevivência, né, é como se ela fosse empurrada ali pelo passado, toca no Brás, que toca na Virgília, e daí ele vai contar a história, mas aí ele diz, eis aí como pela simples transmissão de uma força se tocam os extremos sociais e se estabelece uma coisa que poderemos chamar solidariedade do aborrecimento humano, como é que este capítulo escapou a Aristóteles? A gente, o que é Aristóteles, né, tem a ver com isso, aí eu e Bia estamos lendo aqui o Didi Huberman na sobrevivência dos vagalubes, aí o Didi Huberman nos diz, pergunta ainda, ele pergunta pra gente, não encontramos aqui, né, ele tá falando, ele tá contrapondo a ideia de uma visão apocalíptica, que seria essa dos refletores e das luzes, de procurar uma luz que seja maior que tudo, uma luz que revela, né, a partir da destruição, ele tá comparando isso à ideia de um vagalubes, que é essa luzinha, né, Lucille mesmo, essa luzinha pequenininha que revela sem precisar da destruição, da visão apocalíptica e tal, e aí ele pergunta, não encontramos aqui o antigo refrão da metafísica, o enunciado da cuididade por Aristóteles sob a forma do o que era o ser? O ser, dir-se e é então apenas no passado o que era o ser? Eu não consigo acessar o ser pelo que ele é? Essa é a pergunta, eu só consigo acessar o ser pelo que ele foi? Ou seja, revelar-se-ia o ser, o objeto, revelar-se-ia apenas uma vez morto? Está aí o nosso braço, não é? Que se revela só uma vez morto, ele só pode dizer quem é o braço quando ele diz quem foi o braço, quando ele consegue se desvencilhar do seu tempo histórico, da fama, da glória, do casamento, da vida social, dos colúios, da politicagem, do que era essa século XIX que ele está criticando, ele só consegue se desvencilhar disso e ser efetivamente o que ele foi mais o que ele é a partir da morte. Então, isso pisca como uma sobrevivência para a gente aí no texto. Uma outra pergunta, porque eu te digo, o Berman também trabalha muito com a questão, dialético, ele faz a pergunta, dá uma proposta de solução, aí ele faz outra pergunta e vai de maneira muito dialética contrapondo as ideias e tal. E aí ele faz uma outra pergunta, ele vai dizer assim, sobre o Pasolini ainda, pensando, em que momento teria se dado essa prostração e esse desespero do Pasolini a partir dos anos 70, quando ele muda toda a sua produção e desiste dos vagalões. E aí o Didi Huberman pergunta, será que houve um momento em que o Pasolini deixou de se perguntar onde e como o outrora repercute no agora? Então, quando a gente pensa nessa fratura do tempo proposta pelo Agamben, nessa fratura em que o outrora, o passado, ele está aqui, ele repercute no presente, ele está aqui no agora, será que, como cineasta, essa montagem temporal parou de fazer sentido para o Pasolini? Então, a gente trazendo isso para o Brás, a gente vai pensar nessa questão das montagens mesmo temporais, que o Didi Huberman vai chamar de um trabalho de confronto do presente com outros tempos. E aí a gente percebe isso na montagem do editor Machado de Assis, que quando faz o prólogo da quarta edição em que ele diz fiz mesmo algumas correções, fiz muitos cortes, ele vai explicar o seu trabalho de editor e ele vai citar o prefácio do Brás Cubas. Ele vai dizer não procure a explicação para os cortes e para os remendos e para a crítica, ou seja lá o que for, ele está respondendo ao crítico, ele vai dizer para o crítico não procure fora porque a obra em si é tudo. Então da mesma maneira que o Brás Cubas enquanto narrador escolhe uma montagem muito específica para suas memórias que não é temporal como a gente já viu, não é cronológica e ele deixa muito clara a questão dos cortes, a questão das rasuras, das emendas como a gente viu no mês passado. Então a gente tem o trabalho de editor do Brás e tem o trabalho de editor do Machado, montando essas temporalidades emaranhadas, digamos assim. Então a gente vai perceber que é na montagem que se localiza a fratura e que a fratura consegue fazer algum sentido. Mais alguma... Aí a gente já tinha usado o mesmo que a Ana mostrou antes, o diálogo do Adão e Eva, que é uma sobrevivência. A gente não precisa estar escrito. Os vagalumes estão aí piscando, né, para a gente. Bem, e pegando o que a Ana falou, né, tem até uma frase que é atribuída ao Machado, eu estava até fazendo um curso de... um mini curso de escrita criativa, porque eu trabalho com isso também, e aí a professora que dava o curso, até que foi professora da PUC, a professora Noemi Jaffe, ela falou, falou uma frase assim atribuída ao Machado que era o melhor amigo do escritor, é a tesoura. O Machado, tanto quanto Brascubas, nesse lugar de narrador, eles deixam isso muito claro para o leitor e para essa composição mesmo das memórias. E a sexta acepção desse conceito, a tentativa de se conceituar o que é o contemporâneo, o Agamben traz para a gente essa contemporaneidade dizendo que ela se escreve no presente assinalando-o como arcaico, né, mas como assim arcaico? Então, ele se apropria, ele se pauta, né, na palavra grega da arqué, né, da origem, e começa a pensar nessas questões, né, que o próprio Didi Huberman lendo o Agamben e lendo o Benjamin também questiona esse respeito, né, do lugar da origem, né, de onde que parte esse presente e por que que essas formas resistem, né, por que que essas formas resistem no presente, no agora, né, e aí o Agamben coloca uma questão que ela é fundamental para a gente pensar sobre esse viés, que a questão da origem não estar situada num ponto no passado, né, num ponto cristalizado nesse tempo cronológico passado, e ele considera ela é contemporânea, ela é a origem, né, é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar nesse, ou seja, a origem ela não está fixa, cristalizada no lugar, ela sempre volta, ela sempre retorna, ela está em movimento também, né, como um embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto. E aí essa fala do Agamben meio que catapultou a gente, assim, para um capítulo específico do Memórias Póstumas, que é o menino é o pai do homem, né, e porque nesse capítulo a gente encontra justamente essa via de acesso, né, entre o passado e o presente, essas formas que resistem como pulsantes, como esses vagalumes que pulsam nessa luz, e nós vamos acompanhando, que nem o Pasolini faz, né, a gente vai indo atrás percebendo essas luzes que aparecem ora não e que deixam a gente confusos mesmo, que são formas difusas, como a própria forma das memórias, né, sobre essa metodologia escolhida por esse autor, né, por essa voz que narra. E por isso que lá atrás, lá no começo da nossa apresentação, a gente falava que essa via de acesso entre o passado e o presente, ela só consegue acontecer por uma forma de uma arqueologia. Como assim uma arqueologia, né? E aí o Agamben tem grandes estudos sobre a arqueologia como um método, né, e, mas em linhas gerais, é justamente isso. Não regride a um tempo remoto, a um tempo do passado, a tudo aquilo que no presente nós não podemos em nenhum caso viver. Então, olha a questão do inapreensível, né? A gente sabe que a gente nunca vai viver tudo desse presente, sempre vai haver algo não vivido, algo por viver, né? E, restando não vivido, é incessantemente relançado para a origem. Ou seja, por isso que essa origem não pode estar lá atrás num tempo passado, né? Ela está aqui, ela está no presente, né? Sem jamais poder alcançá-la. Então, de novo, né? É esse movimento de aparecer e não aparecer, de pulsar, né? Eu acho essa imagem do pulsar, assim, é muito esclarecedora para a gente, né? Quando a gente sente o coração, assim, se a gente não faz nada, parece que não está acontecendo nada, né? Parece que não tem nada batendo aqui dentro, que está tudo em silêncio. Mas não, né? Se a gente sente aqui, a gente sente esse pulsar, é o pulsar da própria vida, né? Essa forma mesmo que resiste dentro da gente está dizendo, ó, você está vivo. Quando isso aqui para, quando isso aqui não pulsa mais, a gente vai para esse lugar aí do mistério e sei lá o que acontece. Mas, enfim, então é nesse presente que essa origem pulsa. Então, a origem não tem relação com esse passado, necessariamente, dentro dessa forma arqueológica, né? E sim com o presente, com esse pulsar do presente, né? E aí a gente tem esse capítulo que pulsa, que deixa para o leitor uma outra pista de quem é, ou quem foi, ou quem se vira a ser dessa própria personagem, que é o menino é o pai do homem. E aí, essa frase é bastante enigmática, né? Essa colocação é enigmática. E no texto, o Brascubas fala, né? Um certo poeta disse, né? Uma vez, que o menino é o pai do homem. E aí, de novo, né? A gente fica naquele entre o leitor e se aquilo é uma criação. Então, se ele criou aquele poeta e essa citação aí ficcional, ou se não, ou se de fato houve um poeta que de fato disse isso. E, de fato, houve um poeta que de fato disse isso. E esse é um verso de um poema do poeta inglês romântico, né? William Wordsworth, que ele tem um poema lindíssimo, a gente encontra super fácil, várias traduções aí na internet, que se chama My Heart Leaps Up, que, em português, meu coração palpita, né? Uma das traduções desse título é justamente essa. Então, a questão do pulsar está aí muito presente. Ou então se chama The Rainbow, porque tem um dos versos que fala do arco-íris, enfim, dessa ponte que liga, né? O menino e o homem, mas vem daí. E aí, é muito interessante como que esse narrador, como Brascubas e, consequentemente, Machado, eles adiantam questões da ciência mesmo que iam ser descobertas séculos depois, sabe? Com relação às questões da infância ou como as experiências da infância influenciam esse homem, influenciam em quem este homem é, será e por aí vai. Então, essa analogia toda, essa imagem toda construída por esse personagem, né? pelo Brascubas, então traz toda essa, olha esse movimento arqueológico, né? Que a gente vai encontrando no texto. Esse é o movimento do próprio leitor, né? Nós somos arqueólogos do texto das memórias, né? E a memória, né? Se a gente for ver por si só, ela é um gênero arqueológico, né? Porque a memória também é esse espaço não linear, é esse espaço da ruína, é esse espaço do pulsar, do inapreensível, né? Então, a gente tem isso enquanto metodologia mesmo. E aí, a gente vive nesse capítulo, né? Esse presente, não só nesse capítulo, mas nas memórias todas, esse presente, né? Que ele parte do não vivido de todo vivido. Porque a gente tem esse narrador que já não é mais esse ser vivente dentro do tempo cronológico, ele não é mais esse Brascuba, Brascuba sobre o qual ele narra, né? Porque ele já morreu, ele já está distanciado temporalmente falando desse Brascuba, ele se encontra num outro lugar, então ele vai narrar na composição, na montagem, né? Que nem a Ana falou, justamente esse vivido. Ele vai tentar recuperar um não vivido ou viver um não vivido, né? E jogando pra gente essa responsabilidade da montagem também, né? Porque a gente que tem que circular e acompanhar esse movimento e fazer todo esse percurso que não está dado, né? Está sugerido, está colocado no lugar do impossível. Então, é de fato esse movimento contemporâneo desse próprio leitor, né? Então, a gente sabe que aquelas pistas estão ali, elas estão em nossa direção, mas é impossível apreendê-la todas ao mesmo tempo. Então, e, quiçá, a gente nunca vai chegar a todas as leituras possíveis desse livro, né? Como a Ana falava, né? Na apresentação anterior. Você lê uma frase e fala, nossa, mas eu não tinha, eu não lembrava de que isso estava aqui, eu não lembrava disso, né? Será que isso estava aqui mesmo? Então, é justamente esse lugar. E aí, o Agamben, nesse momento do texto, ele diz, né? Que o contemporâneo, então, é também um voltar a um presente em que jamais estivemos. É esse o movimento que o Brascubas faz, né? Ele está neste lugar que é o presente da narrativa, porque ele está narrando naquele presente, mas a gente não sabe de que lugar exatamente, e está narrando o que ele não esteve naquele lugar enquanto ser que ele é nesse momento, né? Então, ele é um defunto agora, mas ele narra, então, as suas memórias de quando ele estava vivo, como que é isso, né? E aí, a gente pegou um trecho desse capítulo do Menino e o Pai do Homem, para a gente ver, então, como que esse menino, ele segura a mão desse Brascubas póstumo, né? E imprime nele uma série de índices, né? E de pistas mesmo que vão configurar quem foi, quem é, esse vir a ser desse personagem narrador, né? Então, ele diz o seguinte, talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isso é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Então, ele vai tentar revelar quem era ele enquanto menino, ou seja, quem é este ser, esse indivíduo que pertence a ele, mas que não é ele, exatamente. Desde os cinco anos, merecerá eu a alcunha de menino-diabo. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Gente, o que é o Brascubas na sua vida adulta se não super voluntarioso, super indiscreto, super traquinas e por aí vai, né? Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes dos chapéus. Então, é claro que existe, ele deixa marcado aqui esse distanciamento entre o menino e o homem. Porém, mas, opiniático, egoísta, algo contemplador dos homens. Isso, fui. Ou seja, há nele esse menino, há nele esse menino operando nesse homem, né? E esse homem que já não é mais esse homem narrando essa experiência, avaliando essa experiência como um defunto, né? A partir desse momento. E aí, a gente tem justamente esse espaço, né? Esse espaço da cisão, do corte, né? E pensar a contemporaneidade é a gente pensar nesse espaço, né? Então, o contemporâneo, nesse último, né, item que o Adão coloca no seu texto, que ele faz meio que um panorama, né? Que ele já havia dito anteriormente, ele recapula as questões que ele já havia postulado, ele diz o seguinte, é como se aquela invisível luz, olha a questão da invisível luz, né? É paradoxal isso, mas nos remete aos vagalumes, né? Novamente, do Digi Rubino. Eles estão ali, mas às vezes eles são invisíveis, às vezes eles são visíveis pela luz, mas nessa invisibilidade existe o escuro, né? Que é visível. Então, eles sempre vão estar ali, eles resistem, né? Que foi o que a Ana colocou anteriormente. Que é o escuro do presente projetar-se a sua sombra, e não a sua luz, hein? Sobre o passado. E este, tocado por esse facho de sombra, então ele subverte uma imagem do senso comum, né? Parece que para a gente ver, a gente ver algo, né? No nosso tempo, a gente tem que abrir a janela para que o facho de luz venha no nosso rosto. Mas se a gente fizer essa experiência, se você, num dia de sol, abrir a janela e tiver um facho de luz muito forte, a ação natural do seu corpo é você fechar o olho, né? Porque você não aguenta aquela luz. Então faz todo sentido falar, né? Tocado por esse facho de sombra. se a gente está num ambiente totalmente escuro, né? Sem luz elétrica, enfim, sem nenhum tipo de luz, os nossos olhos, eles vão em determinado momento enxergando as formas que estão ali naquele escuro, né? A gente tem essa capacidade. Então ele fala disso, dessa capacidade humana, né? Então adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. E aí a gente pegou então mais uma mais uma citação complementar ao que a Ana falou, não vou me repetir aqui nas explicações, mas trazer justamente esse trecho em que o Didi Rubemann fala exatamente dessa imagem sobrevivente e de resistência desses vagalumes, que é o seguinte, dar-se os meios de ver aparecerem os vagalumes no espaço de superexposição feroz, demasiado luminoso de nossa história presente. Ou seja, mesmo com essa luz que cega a gente, os vagalumes, eles continuarão ali, né? É nosso papel enquanto seres contemporâneos, da contemporaneidade, percebermos a resistência e sermos essa imagem sobrevivente também, né? Sermos esses vagalumes que vão pulsar nesse espaço de superexposição, né? E como fazer isso? Acostumando o nosso olhar com essa neutralização da luz, né? Na sombra, no escuro. Esse é o grande espaço da cisão, né? Que o Agamben pontua. E aí, deixa eu passar aqui. E aí, para a gente já terminar, né? Já estamos aí nos encaminhando realmente para o final, a gente pensar que o Machado, né? O nosso Brasculvas, ele está tentando nos ensinar a ver os vagalumes dentro da sua obra. Ele vai pontuando, ele vai mostrando, ele vai dizendo, para de prestar atenção no excesso de luz da história e tenta ver o escurinho, tenta ver nesta virada de um capítulo que não diz nada para outro que também não diz, onde é que os vagalumes apontam. Então, para encerrar, a gente queria destacar duas questões que nos parecem fundamentais nessa discussão sobre a contemporaneidade do narrador Brasculvas, que são a temporalidade e o espaço, justamente porque ele não está em nenhum espaço e nenhum tempo conhecidos. Ele está nesse espaço ou nesse tempo impossível. Brasculvas pode ser essa luz que viaja pelo espaço em direção a nós. Um narrar que vem de um não espaço e de um não tempo que a gente está chamando de tempo e espaço impossíveis e que é movimento. Então, essa é a terceira palavra. A gente, o tempo todo, pensou nesse não tempo, nesse não espaço e nesse movimento entre o ser e o não ser, que é um movimento que aparece materializado na obra em diferentes momentos. Por exemplo, no capítulo em que ele narra a morte da mãe, ele vai dizer que aquela foi a primeira vez que ele teve um contato real com a morte de alguém. Ele estava ali no momento da morte e ele vai dizer com essas palavras que ele assistiu ao duelo entre o ser e o não ser que se dá num momento. Neste momento as duas coisas são uma coisa só. Quando ele vai falar da passagem, ele está falando da Eulália, da futura noiva e de repente ele tem que contar que ela morreu e aí no meio ele faz um capítulozinho muito interessante em que ele pergunta, ele vai dizer que há entre a vida e a morte? Mais uma sobrevivência aí. Que há entre a vida e a morte? E ele responde uma curta ponte. Então é interessante a gente pensar nessa imagem da ponte porque a ponte é um não lugar. Ela é este limiar. Ela implica movimento porque ninguém vai até a ponte. a ponte serve para você ir de um lugar ao outro ou para voltar, mas ela implica sempre essa ideia de movimento, de um movimento de temporalidade, de um movimento de espaços, de um movimento de luzes, dessas luzes que ora acendem, ora apagam, que vêm de longe, que algumas a gente enxerga, outras não. Então é interessante a gente pensar nesse narrar, não é? como um narrar de um não espaço, de um kairós intempestivo para voltar à primeira consideração que o Agamben faz retomando o Nietzsche. E aí a gente separou aqui dois momentinhos em que essa questão da temporalidade da ponte são interessantes. Então no primeiro momento está no capítulo que chama A Pêndula. Então ele acabou de dar um beijo lá, e aí ele volta para casa, deita sozinho no quarto, e aí ele vai dizer que ele ficou ouvindo e deitou na cama para ficar pensando ainda com gosto do beijo na boca, e aí ele vai dizer esse tic-tac, ele estava ouvindo o relógio, esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante a menos de vida. Vamos pensar que é o Brás já sem vida que está experienciando novamente esse momento em que o instante cronológico era importante para ele. E aí ele vai dizer imaginava então um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las à morte. O mais singular é que se o relógio parava e eu dava-lhe corda a vontade de fazer com que o tempo continue se movimentando, dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Que para o Brás agora que está sem nenhum instante de vida, agora não faz mais diferença. E o relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem ao despedir-se do sol frio e gasto há de ter um relógio na algebeira para saber a hora exata em que morre. A hora exata da fratura a hora exata em que vida e morte a campa e o berço são uma coisa só. E aí o trechinho da ponte que eu já mencionei que há entre a vida e a morte uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo que faz a passagem entre a Eulália viva e depois a lápide, padeceria o leitor de um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro, saltar de um retrato a um epitáfio pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar a vida. E onde é que está o nosso braço narrando essa história nesse momento? Ele já escapou. Não digo que este pensamento seja meu, claro que não, são as mil referências e citações que ele vai fazendo e construindo ao longo do livro. Digo que há nele uma dose, uma dose de verdade, que ao menos a forma é pitoresca. E repito, não é meu, mas é uma sobrevivência. E assim a gente vai encerrando a nossa apresentação. Mais alguma coisa, Bia? As referências que a gente usou, o que é o contemporâneo do Agamben, o passado, presente e futuro do Walter Benjamin, sobre o conceito de história do Benjamin também e a sobrevivência dos vagalumes do Didi Huberman. de roça. Muito bom, né? Nunca ninguém leu esse texto. Porque esse texto do Agamben, ele já está assim, tão repetido. Batido, né? Então, não só faz o escuro, porque vê o escuro na luz, mas isso aí é o mais superficial, né? O legal, o que eu acho assim, que questiona muito é aquilo que vocês falaram, né, gente? Quer dizer, que nós nunca estamos no presente. Nós não vivemos. Isso é muito forte. Porque a gente acha, quando você fala, o presente, você pensa, ah, estou no presente. Não, o presente é esse lugar da fratura. Portanto, você nunca está no presente. Ele é inalcançado, né? Assim como o passado, né? Que eu gosto também de uma coisa que ele fala e que eu ficava muito intrigada. E agora eu entendo. Ele dizia, nós temos que ver o passado não como necessidade, mas como potência. Isso. Está tudo, quer dizer, como necessidade, ele é causa do presente. E você vai buscar nele as marcas do presente. Agora, vê-lo como potência é inventar o outro passado. Aquilo que não foi vivido. Ué, não foi vivido, mas agora eu vou viver, eu vou inventar. E o que eu vivi, eu também agora não vou viver do jeito que foi. Então, isso aí é de uma perspicácia que questiona muito a visão de memória, inclusive. E pensar que o Machado vai materializar isso naquele capítulo vazio de quando não foi ministro. Exato. Porque ele poderia ter sido, estava em potência, mas ele não viveu aquilo, mas aquilo aparece no livro. Está lá materialmente, a gente enxerga. O lugar da potência é um lugar vazio, mas um lugar vazio pleno de possibilidades e impossibilidades. É uma forma, não é algo que não existe. Maria Rosa, menina, vocês me dão uma licencinha, só eu queria fazer um comentário porque eu vou ter que sair, eu tenho que fazer o teste da entrevista de amanhã. Mas eu só queria dizer o seguinte, olha, vocês duas estão super, super, super de parabéns. E eu digo o porquê, a gente fala muito da atualidade do Machado. O Machado é contemporâneo, a modernidade do texto, mas o que vocês fizeram? Vocês fizeram um recorte teórico dos mais atuais e fizeram a leitura a partir desse recorte, desse conjunto de recortes teóricos, principalmente no Dirichlubman, o Agamben e o Benjamin. E a questão da temporalidade, também me chamou muito a atenção, porque vocês trabalharam de uma maneira muito pertinente. Então, uma coisa que é um pouco senso comum, sabe? Dizer, ah, Machado é atual, vocês saíram dessa fala repetitiva e vocês trouxeram toda uma fundamentação, extremamente bem feita. Eu adorei o trabalho das duas, e também o que vocês trouxeram, do Machado, dos momentos, os recortes e tal, mas o que mais me admirou mesmo é como vocês conseguiram trazer à luz das teorias contemporâneas, mais contemporâneas possíveis, mais próximas de nós, essa leitura do Machado, realmente brilhante, ambas estão de parabéns, e nós do grupo que pudemos acompanhar isso, sabe? Porque eu, tipo assim, eu saio do grupo hoje enriquecida com o Machado. é sobre o narrar, lembra as culpas, com essa fundamentação do agora, né? Que é sempre e tudo no ponto da origem. Em Brasculpas, tudo é origem. A cada espaço que se abre na frase narrativa, ela é outra origem. Então, a beleza da leitura feita hoje está exatamente nessa contemporaneidade em que, eu pensei, que você encontra, assim, a ficção, o germe da ficção, da obra póstuma e obra célebre, né? Que é Memórias Póstumas, esse ficcional é prever melhor o afastamento autoral e a exigência de um leitor que é o único que vai dar o tempo do presente da obra. Sata, sata. Então, esse movimento de deslocamento autoral e do nascimento na modernidade da obra do leitor. É como se você não conseguisse lhe dar um piparote. Você não sabe nada, você é um bobão na história, né? Quando está vivendo tudo no presente, não sabe o que é esse presente, né? Bem, é aquele de viver o que nunca foi e não tem sido ainda, né? O vazio, o espaço. Eu só fecharia com a palavra da infância. É aí que está a infância, é aí que está o infantil do homem, a criança dentro do homem, que foi o ponto do lançamento do Agamben, né? Com toda essa bagagem, de base da teoria da infância. Eu acho que nós unimos aí, né? A imagem, muito bem, Lyle, a imagem, o romance, estamos aí com a véspera de uma tese que vai defender exatamente a épura, esse plasma que faz o romance, que é a imagem. a origem dessa imagem, da ficção do romance. Então, acho que Machado realmente está aí nesse vagalume do nosso presente. Mas foi muito clara essa explanação, ela é muito difícil de se situar, vocês conseguiram em cima do texto, né? Do memórias, e penso assim, reconstruíram essa arqueologia desejada, da origem, do contemporâneo. e só por coincidência foi essa comunicação da montagem que eu fiz antes de ontem no congresso, que o Agamben e o Didi Huberman falam, né? Como eu diria, a contemplação, a meditação, da meditação à montagem e a remontagem, reconstruindo o processo da imagem no contemporâneo. Então, essa transição é que compõe o retorno à imagem. E eu penso assim, bem livremente, pensando que a campa e o berço exatamente se unem aí, né? Não temporal, mas como um espaço dessa presentidade que memórias propiciou. Há um bom leitor, né? Aquele leitor que chama atenção a todo segundo, porque ele está dando uma lição, né? De contemporaneidade. é realmente eu acho que esse é o momento mais brilhante que nós conseguimos, vocês, né? Muito, muito bem agora, mostrar essa arqueologia da obra de Baixado de Assis. Até me lembro quando a Rosa me mandou um e-mail dizendo, como vamos trabalhar esse semestre. Lembra, Rosa? Lembra. Machado. É Machado. Machado está no best seller norte-americano. E vamos voltar para o best seller brasileiro, né? E está aí o momento com todo o material colocado da materialidade, da palavra, né? Que possibilitou toda essa poética da presentidade do memórias, né? Porque essa materialidade, ela é, essa materialidade, eu diria, ela é da visualidade, ou visibilidade, é colocar o olhar da visão em funcionamento, como pensamento, o que a visão profecia é o pensamento. Mas é um pensamento da linguagem. Não é mais de uma consciência maior que tudo sabe ou soube. É o pensamento que vocês fizeram da linguagem. Aí entra o Benjamin, né? como toda essa espiritualidade que está na nomeação da realidade. E e e A CIDADE NO BRASIL